Para onde vai? Aqui, em 2005. 2005? Então vamos, bora, bora. E esse aqui? Obe, obe. Vem, vem. Vem, vem. Ih, tem sequências, nega? Não, é que é só para... Ah, só não pisar no... Ih, morri. Ah, passei. Morri, morri. Olha aqui, eu. Morri. Eu quero ir para você. Eita, pai, agora... Você gosta de aula de ciência? Para onde a gente vai? Para aula de ciência? Então vai, vambora. Aqui. Ih, então esse procura é difícil, hein? O que? Eita, tem que... Calma aí. Ah, tá. Me segue, pai. Eu sou profeta. Vai. Cair na ponta, filho. Eu vou pegar o checkpoint. Estava chegando já. Peguei, agora eu venho. Olha, pera aí. Pera. Passou, fatiou. Vem, vem, vem. Ó, passei. Papai passou. Ah, tem o checkpoint. Vem, vem, vem. Pega o checkpoint. Ah, aqui é... Agora vem aqui. Ué, se for para o outro lado... Dá ruim? É, vem aqui. Não, se for... Ó, eu tenho uma estratégia. Muita gente tem dificuldade para não encostar aqui, certo? Costar onde? Nesse negócio aí não pode. Ah. Tá vendo que eu morri? Ah, eu morri? Ué, mas eu tô longe dele. Né. Por isso, né? Ué, mas... Mas o papai tá mó longe. Espera, me espera, me espera. Oxi. Ó, aí a estratégia é o seguinte, ó. Você é velho. Morreu. Morreu. Morreu, mas na hora... Ai, tô triste. Essa é a estratégia, querido. Ok. Você vem. Desvia desses dois, mas o mais difícil para a galera é o verniz. Hum. Vem aqui, ó. Tá vendo? Vem aqui. Tem gente que vem bem para pertinho, ó. Aí, ó. Pessoal no toque, certo? Não se cair. Aí, você dá um pulo, é no do meio. Ah, tem que ser... Ah, se for aqui dá ruim? Dá ruim, eu morro. Quer ver? Ah, é? É. Não sabia, não. Vem! Ah, você já fez esse parkour? Já. Ah, espertinha. Vem, vem, vem. Tá tirando vantagem. Eu não fiz esse. Vem aqui, ó. Ó lá. Já sabe tudo. Agora a gente tá no banheiro feminino. Aqui, vamos para o esgoto! Eu morri, mas como? Descoltou lá? Ah, o pai pulou. Oxi. Ó, agora eu tô no esgoto, não tem volta. Ah, passei. Vem, agora eu passei o privado. Nossa, e desce pela privada? Olha aqui o seu cocô. Credo. Vem, vem, calma. Fedor. Vai, ó, vem aqui, ó. Tem que... Aqui tá. Passa aí e pega essa aguinha aqui, ó. Ela não mata. Aonde? Aqui. Nossa, mas a água vai suja de cocô. É. Ó, tá, tá. Você fica aqui. Vem, fica... Vem onde eu tô indo. Quando você passar, ó. Fica aqui nos dois. Não sai. Eu sei que é a lança. Fica a lança. Passa. Com segurança. Não, vou rir. Me espera, me espera. Eu passei. Eu passei de pima. Me espere que eu sou um fã. Passei de pima. Pimela. Pimela. Morreu. Não, eu tenho todo. Pumar. O pai passou de pinela. Tá, tô aí. Foi de pimela, de pimela. Bem, pipi. Tá aí, não. Tem exigente. Morreu. Como eu tô indo aqui? Ué, eu pulei. Tá, tá, tá. Eu achei. Vamos. Eu tô pedindo. Morreu. Morreu. Eu tô pedindo. Morreu. Morreu. Vem, garoto. Vem, garoto. Vem, pipi. Garoto. Vem, garoto. Vem, garoto. Cuidado. 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 Aê, pipi. Vai, 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 vai. Ele passou de pinela. Agora eu sou um fã. Macolinho. Ele é pró. É labirinto, é labirinto. A gente tem que ficar junto. Vem. Ó, onde que é? Na ventrota. Ah. Vem, eu não lembro o caminho. Me esquece. Você não lembra o caminho, pipi? Não. Vem aqui. É onde eu tô. É aí, nega? Eu acho que é. Vem cá. Só pra gente ver, né? Agora, pra onde vai? Esquerda ou direito? Pareda, deixa eu lá aqui. Fica paradinho aí. Vai, vem aqui. Eu falei pra você ficar maravilhoso. Oxe, eu não. Tô seguindo. Aqui, pipi. Achei. Peraí, vamos ver se é mesmo. Achei. E agora? Checkpoints. Aqui na mesa. Eita. Alagão. Ih, o garoto morreu. Não é mais pró. Não é mais pró. Passei de primeira. Tô bem. Passamos de primeira. Primeira. É de prima, é de prima que a gente passa. Eita, os lápis. Morreu, né? Morreu. Ah, passei de prima. Peraí, me espera. Ué? É, eu só peguei. Acho que minha cabeça ficou sozinha. Tá trapaceando. Não, não é nada. Trapaça. Vem aqui do ônibus. Aê? Ah, eu já passei de percurso. É, capô. Xizamos o pacu. Vem, vem, vem. É isso aí. Valeu, galerinha. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.